Eu não sei o que fazer, pois eu não vejo bondade em mim Não sei dizer o que o Senhor viu no meu pobre e fraco coração Mas confesso, sou grato, não desististe de mim Pode o mundo ir, mas o teu colo vai ficar Não vou desistir, quero tua presença Hoje o meu alvo é te sentir Eu só vou parar quando o teu me embalar Não vou, quero tua presença Hoje o meu é te sentir Eu só vou parar quando o teu abraço, Senhor, me embalar Eu não sei o que fazer, pois eu não vejo bondade em mim Não sei dizer o que o Senhor viu no meu pobre e fraco coração Mas confesso, sou grato, não desististe de mim Pode o mundo ir, mas o teu colo vai ficar Não vou desistir, quero tua presença Hoje o meu alvo é te sentir Hoje o meu alvo é te sentir Eu só vou parar quando o teu abraço, Senhor, me embalar Não vou desistir, não vou Não vou desistir, não vou desistir, não vou desistir Eu só vou parar quando o teu abraço, Senhor, me embalar Dá-nos o teu colo nessa noite, Senhor Pra que possamos sentir a tua presença E sentir paz mais uma vez Dá-nos esperança também Oh, 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 oh Oh, oh, oh Não há outro lugar que eu ansei estar Que o teu colo, colo, colo Não há outro lugar Que o teu colo Não há outro lugar Que o teu colo, colo Não há outro lugar Que o teu colo Não há outro lugar Hoje o meu alvo é te sentir Eu só vou parar Quando no teu abraço, Senhor Me embalar Não, não vou Não vou Quero o tua Hoje o meu Eu só vou parar Quando no teu abraço, Senhor Me embalar Eu só vou parar Quando no teu abraço, Senhor Me embalar Vem, Senhor Derramar O teu amor Sobre nós Vem e toca Os corações Mais machucados Pela dor Da saudade Do medo, Senhor Somos tantos Somos tantos agora Precisando de paz Então vem E deixa-nos em paz Agora com teu colo Eu preciso, Senhor Do teu colo de amor Visita, Senhor Cada um Que está assistindo agora Precisamos tanto Vem e traz A tua paz O teu amor O teu amor Precisamos Senhor, visita cada coração agora Cada pessoa Que nesse momento tá aí Talvez na sala No quarto Na cozinha Colocou na televisão Todo mundo reunido toda a família nós sabemos como temos sentido saudade das pessoas que nós não podemos encontrar por enquanto aquelas que são distantes aquelas que são grupo de risco aquelas que a gente por amor decidiu nesse momento se afastar sábio, hein? sábio, hein? o coração que decide se afastar por amor neste momento nós queremos pedir Senhor que nesta noite todo vazio seja preenchido pela tua misericórdia todas as pessoas que decidiram seguir outros caminhos nesta quarentena decidiram de alguma forma se afastar de ti de várias maneiras possíveis porque se nós temos muitas maneiras pra fazer isso ah, temos sim muitas maneiras nós temos de nos afastar de ti, Senhor mas nesta noite o Senhor nos dá uma oportunidade de voltar de voltar pro teu colo nós não somos perfeitos nós somos tão miseráveis tão incompletos tão machucados o nosso coração que insiste em não saber perdoar o nosso coração que insiste em continuar errando muitas vezes nós que muitas vezes, hein? há poucos dias há poucas semanas a gente tava reclamando que não tinha tempo pra nada agora a gente tem tempo de sobra e não tá sabendo o que fazer com ele a gente reclamava que não tinha tempo pra sentar no nosso sofazinho agora a gente não aguenta mais orar pro sofá talvez você até saiu da sala e foi pra cozinha que você não aguenta mais ficar no sofá eu falei arruma um lugar no sofá não, no sofá não Deus pode curar o nosso coração nessa noite da saudade do medo você que adotou todas as medidas de segurança neste momento você que tá equipado com máscara luva álcool gel e não sei mais o que mas esqueceu de confiar também em Deus que nessa noite você volte a confiar se você por algum motivo ou em algum momento da vida nessas poucas semanas que mudaram o mundo essas semanas estão tão diferentes que parece que a gente tá até em outro planeta nem parece que é o nosso né que você sinta paz neste momento e seja curado pelo amor dele não desista ele tá aqui não vou desistir quero tua presença hoje o meu alvo é te sentir eu só vou parar quando no teu me embalar não, não vou desistir não, não vou quero tua presença hoje o meu alvo é te sentir eu só vou parar quando no teu o Senhor me embalar eu te dei paz neste momento a paz que você tanto esperava essa noite você vai ter tá bom Deus abençoe sua vida sua história seu coração ó aproveita nesse momento agora olha pro lado se você tem alguém aí as pessoas que Deus colocou no seu na sua quarentena ó as pessoas que Deus preparou pra sua quarentena hein que chique olha pra ela ela está falando pra mim não, não aguento mais olhar pra cara dele não espera mais um pouquinho espera vai passar e quando tudo passar a gente vai ter que perceber uma coisa nós precisamos ser melhores depois de tudo isso então seja melhor depois de tudo isso quando tudo isso passar não desista tá bom? mais uma vez não vou desistir não vou desistir quero doar hoje o meu alvo é te sentir eu só vou parar quando no teu abraço Senhor me embalar eu só vou parar quando no teu abraço Senhor me embalar eu só vou desistir 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 Tchau, tchau.